Quer saber o que é preciso para montar uma bike fixa? A bike fixa é um conceito que virou moda no mundo inteiro. Simples, fácil de limpar, fácil de fazer manutenção. Elas são geralmente montadas em quadros para pista, quadros para velódromo. Porque esse tipo de quadro tem gancheiras horizontais. E nesse tipo de bike é preciso manter a corrente bem esticada. Coisa que só é possível fazer nesse tipo de quadro. A bike fixa original é como a de pista. Não tem câmbios e não tem freios. E o nome fixa vem do tipo de pinhão que ela utiliza. Ela não tem catraca nem cassete. A roda livre. Se você pedalar para frente ou para trás, ela vai andar. E para brecar ou diminuir a velocidade, é necessário endurecer as pernas para impedir o giro da pé de vela. Não é muito fácil encontrar quadros de pista à venda. É um produto bem específico. Então, as opções para quem quer montar uma fixa são encomendar um quadro em um frame builder ou utilizar os primeiros quadros de bicicleta de estrada produzidos em linha aqui no Brasil, como a Caloy 10, a Peugeot 10 e a Monark 10. As gancheiras dessa Monark 10 são quase horizontais. Elas são inclinadas, mas já são longas o suficiente para você poder mover o eixo da roda traseira para frente e para trás. Um recurso super necessário para manter a corrente bem esticada. Para quem não está familiarizado com o tipo de gancheira que uma bike fixa precisa, eu vou dar um exemplo. A mountain bike e a road bike, a bicicleta de estrada, utilizam o mesmo tipo de gancheira, uma gancheira vertical. Então, aqui a roda só sobe e desce. Eu não consigo, nesse quadro, puxar a roda para trás para esticar a corrente e montar aqui uma relação fixa. Você teria que encontrar uma coroa e pinhão com uma certa quantidade de dentes que entrasse aqui certinho com a corrente super esticada para não ter que mexer com mais nada. É muito improvável. Resolvendo esse problema com o quadro, ainda faltam as peças. E as bikes fixas têm realmente algumas peças específicas, mas que eventualmente dá para substituir, dá para fazer uma adaptação. E os cubos são uma delas. Tem gente que pega um cubo de mountain bike, por exemplo, e coloca no suporte onde vai instalado o disco de freio, coloca ali um pinhão de uma bike contra pedal, por exemplo, que utiliza um pinhão de aço bem parecido. Tem que fazer seis furos e tem que ser super centrado, super perfeito. Se isso ficar torto, ficar pulando, a corrente vai ficar esticando e afrouxando e isso não é nada bom para uma fixa. Esses são os cubos específicos para as bikes fixas, com flanges grandes, duas roscas. Essa rosca aqui, inclusive, é dupla, esquerda e direita. Você coloca o pinhão nessa maior aqui no fundo, a arruela e a trava, que é a rosca contrária para o pinhão não soltar de jeito nenhum. Já vem com esse kit e olha que legal, ele tem umas porcas com a arruela dentada integrada e não sai. É uma coisa já bem bolada, presa, então não tem como soltar. Tem várias cores. Esse aqui é um modelo bem especial, são cubos de alta performance, também com duas roscas, porém, uma rosca menor, uma rosca maior. E ele tem o acabamento que a gente tem nas bike trial. São cubos que não utilizam porcas, utilizam parafusos allen montados nessas cabeças em alumínio. E tem rosca interna aqui no eixo, então, quando você monta, aperta, fica super estético, fica super bonito e bem diferente. Você pode colocar na sua fixa vários tipos de pé de vela. Uma pé de vela mais sofisticada, com eixo integrado, um modelo mais atual. Mas a galera prefere essa daqui, uma pé de vela simples, que é bem barata. Spider de cinco braços, coroa única em alumínio. Uma coroa grossa, você usa corrente grossa, tipo BMX, medida meia por um oitavo. E o eixo central square, ponta quadrada, antigão, mas que ainda funciona. O mais curto possível, para o pé de vela ficar bem pertinho do quadro. Fica um conjunto bacana e você não vai gastar muito. Os aros e pneus são de road bike mesmo. Tem ciclista que prefere aro comum, tem outros que já escolhem esses aros aero, de perfil alto. E tem uns que são até bem mais altos, chega a ter 10 centímetros de altura. E tem outros que preferem colocar as rodas de carbono da Aero Spoke. E foi o que a gente fez na Speed B. Com relação a guidão e avanço, dá para colocar uma infinidade de tipos. A Speed B mesmo já andou equipada com guidão de road bike. E atualmente está com guidão de mountain bike, um guidão rise cortado nas pontas. Esse guidão aqui, só que bem curtinho. E tem gente que usa mega curto, tem uns que usam guidão reto, bem curtinho. Um guidão em madeira, que é super bonito, não coloca nem manopla, nada. Porque ele é bem decorativo, deixa ele invernizado. Fica bem lindo. Outro guidão que tem bastante procura é o bullhorn. Esse aqui, com as tradicionais pontas viradas para cima. Fica uma estética bem legal, fixa, fica bonita com esse tipo de guidão. E por fim, os pedais. Os pedais grandes, como os modelos plataforma do BMX, são muito procurados. E eles têm que ter esses furos, que costuma vir o refletor, mas é para colocar o firma pé ou o strap, que é uma espécie de correia em couro ou em nylon com velcro. Muito importante para pedalar com os pés na posição certa e muito úteis no skid, que é a derrapada. Esse tipo de firma pé, com correia de couro, é bem retrô. Esse modelo aqui era muito usado no ciclismo de estrada e também no velódromo, antes de existir o pedal clip. E numa bike antiga como essa, vai ficar muito bonito. A fixa é uma bike simples e divertida, ideal para uso urbano. É a bike preferida dos entregadores nos Estados Unidos e usada por bike polo no mundo inteiro. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! E aí E aí Como essa mesa com cara de susto? Tipo... Ela utiliza um pinhão desse tipo, um pinhão sem nenhum tipo de engrenagem e para frear você é obrigado... Eu acabei mudando o texto... Para esticar a corrente e montar aqui, por exemplo, uma relação fixa. A bike fixa original é como a de pista, não tem câmbios e não tem freios. Uma coroa e ele tem 165 milímetros e ele tem 165 milímetros e o central para ele é um central cartucho curto formato square, que é o ponta quadrada. Fiquei muito satisfeito, não. A bike fixa original é como a de pista, não tem câmbios e não tem freios. Por que eu esqueço a p... do gancho para o resto? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri